Meu nome é José Geraldo, tenho 55 anos, trabalho na prefeitura há 32 anos. Sou encanador, gosto muito do que faço, gosto de ajudar bastante a comunidade. Hoje em dia eu acho que estou realizando um sonho, que é um sonho de criança aqui. Sonhava em começar trabalhando para a gente evoluir aqui e hoje em dia estou conseguindo. Quando a gente chegou aqui em 70 só tinha mato e algumas coisas. Era muito divertido e hoje eu estou podendo realizar esse sonho de trabalhar na prefeitura e ser útil para a comunidade. Esse dia tinha uma senhora aí que estava com uns problemas de vazamento na casa dela. Ela não fazia nem ideia do que era. Aí eu passando pela rua, ela falou que a conta d'água estava vindo alta e não tinha encanador por aqui e também não podiam pagar. Eu fui atendê-la, normal. Eu dei uma revisada na casa dela, vi uns vazamentos lá e eu acabei arrumando algumas coisas. Eu vou no depósito, eu vejo o preço, se elas puderem pagar. Às vezes eu mesmo conto a história no depósito. Que é uma senhora assim, um sim, um sim. Acaba um bom desconto, eu consigo um desconto, eu vou lá e faço trabalho para ela. Eu me sinto bem podendo ajudar as pessoas que realmente necessitam. E hoje em dia o dinheiro também não é tudo, né? Hoje em dia eu acho que você vendo um ser humano bem cuidado, bem tratado, a gente tem mais valor do que o próprio dinheiro. E através desse trabalho que eu fiz, eles fizeram umas ferramentas para mim que foi ótima. A maioria da minha parte, da minha profissão, eu tive as oportunidades na prefeitura mesmo. Aprender a ser encanador. E normalmente, aqui surge as oportunidades. Nós fizemos um curso pela Tigre, deu online para a gente. Fomos em várias palestras. Isso a gente vai desenvolvendo. Cada vez que lançar algum material novo, se apresentava para a gente, a gente pegava os livros. Muitas coisas hoje em dia já vem tudo com indicação. Antigamente tinha que ser fera, né? Mas hoje não, hoje fica mais fácil. Com as ferramentas que nós recebemos, né? Já tudo encaminhado. Infelizmente, hoje em dia é meio difícil você arrumar uma pessoa que queira aprender. Mas, meu, as pessoas que devem valor, vai se sentir bem orgulhoso quando aprender a profissão. A gente está sempre aprendendo, né? Tem sempre novidade. E eu ainda não sei tudo. Tem muita coisa para aprender. Música Música Legenda Adriana Zanotto